Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Best Professor Química para Universitários. Hoje temos um vídeo a respeito do quadro A Química Nossa de Cada Dia nos dá hoje e nós vamos falar sobre o caso Celobar. Você vai entender como alguns conceitos básicos de química poderiam ter ajudado a evitar ou até mesmo a entender melhor o caso. Você que não se lembra ou que não sabe o que vem a ser o caso Celobar, ok? Na realidade, o Celobar é um contraste radiológico, ou seja, é uma substância na realidade que é ingerido pelo paciente, tá? Para a realização de alguns exames radiológicos, né? Exames por diagnóstico com imagem, tá? E no ano de 2003, nós tivemos um caso de aproximadamente 23 mortes, tá? E diversas intoxicações ao longo de vários estados aqui do Brasil, ok? Após o consumo do Celobar, tá? Então, o Celobar, na realidade, ele é um contraste radiológico, tá? É uma substância usada, né? Para exame de diagnóstico por imagem, tá? E a composição principal do Celobar é o sulfato de bari, tá? Então, nós tivemos uma quantidade grande de mortes e de intoxicação ao longo de todo o país nesse ano de 2003, tá? Por conta da intoxicação por bário, tá? Então, na realidade, o grande problema, tá? É que o sulfato de bário, ele é uma substância que tem uma solubilidade muito baixa no organismo humano, tá? Então, por isso, ele, na realidade, poderia ser consumido, pois não seria uma fonte de íons de bário. Porque, na realidade, o que é extremamente tóxico para o organismo, tá? É a presença de íons de bário na corrente sanguínea, pois o bário, ele pode se combinar no organismo, substituindo o cálcio em diversas reações, o que pode ser bastante tóxico ao organismo, tá? Então, o que aconteceu na realidade na época? Na realidade, os pacientes que utilizaram, né, um lote aí do celobar, na realidade, esse celobar, ele estava contaminado com carbonato de bário, ok? Então, o componente principal é o sulfato de bário, mas ele estava contaminado com carbonato de bário. E por que que ocorreu essa contaminação, né? Aqui nós temos a reação de produção do sulfato de bário. Então, o sulfato de bário, ele é produzido por meio da reação do carbonato de bário, com ácido sulfúrico, ok? Então, nessa reação, nós temos como produto o sulfato de bário, água e CO2, ok? Esse é o produto da reação. O que que acontece na realidade, né? Pra garantir que todo o carbonato de bário tenha reagido, nós temos que utilizar excesso de ácido sulfúrico. Essa prática é muito comum na indústria química, né? Quando realizamos reações em grande escala, que é sempre trabalhar com um reagente em excesso, pra que você garanta que 100% do outro reagente tenha sido consumido, né? Até mesmo porque nós temos um sólido como reagente de partida e um sólido também como produto final, né? E aí fica um pouco difícil a identificação, tá? Então, essa reação, ela deveria ter como reagente limitante o carbonato de bário e como reagente em excesso o ácido sulfúrico, ok? Então, o excesso de ácido sulfúrico garantiria que todo o sólido presente tivesse sido convertido em sulfato de bário e nós não tivéssemos nenhum resíduo de carbonato de bário, tá? E o que que aconteceu na realidade, né? O que aconteceu é que essa reação, ela foi feita e esse sulfato de bário aqui resultante, ele apresentava resíduos de carbonato de bário. Então, ele estava contaminado com carbonato de bário que possivelmente veio do processo de fabricação. E qual é o problema, né? Por que que o carbonato de bário, ele é tóxico para o organismo humano e o sulfato de bário não é tóxico para o organismo humano? Ambos esses compostos, eles apresentam uma solubilidade muito baixa, né? Então, aqui vocês podem observar o KPS, né? O produto da solubilidade, que é a constante de equilíbrio quando nós temos um sal pouco solúvel. E nós temos aqui 1 vezes 10 a menos 10 do sulfato de bário e 8,1 vezes 10 a menos 9 do carbonato de bário. Tanto o sulfato de bário como o carbonato de bário são espécies químicas com uma solubilidade extremamente baixa no organismo humano, tá? Mas qual que é o problema, tá? Quando nós temos o sulfato de bário, no equilíbrio do sulfato de bário, nós temos aqui a ionização liberando íons de bário e íons sulfato. O sulfato, ele é um ânion proveniente de um ácido forte, ok? E o que que significa? Se ele é um ânion proveniente de um ácido forte, ele não consome, tá? Os íons H+, proveniente da própria ionização da água. Então, ele não afeta o equilíbrio da água. Agora, no caso do carbonato de bário, nós temos aqui um ânion que é proveniente de um ácido fraco. E o que que acontece, né? Nós temos que lembrar o quê? Se o paciente ingeriu esse contraste, né? Por via oral, essa substância, ela vai entrar em contato com o ácido clorídrico presente no estômago, tá? E aí, o que que acontece? Quando essa substância entrar em contato com esse ácido, nós vamos ter, na realidade, um ambiente, né? O estômago vai ser um ambiente que vai estar rico e íons H+. E aí, o que que acontece? No caso do sulfato de bário, não vai acontecer nada. Porque o sulfato, ele é um ânion proveniente de um ácido forte. Ou seja, ele permanece ionizado. Ele não vai interagir com os íons H+, presentes no estômago. Agora, o carbonato, ele é um ânion proveniente de um ácido fraco. Então, quando esse carbonato entrar em contato com os íons H+, presentes no estômago, devido à presença do HCl, o que vai acontecer é que esse carbonato vai ser consumido, os íons carbonatos vão ser consumidos e vão ser convertidos para ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco. E aí, nós temos que lembrar o quê? O princípio de Le Chantelier, né? Do equilíbrio químico. O que que esse princípio diz? Esse princípio diz que sempre que nós fizermos uma alteração, né? Num sistema que está em equilíbrio químico, ele vai se reajustar para compensar essa alteração. Então, o que que está acontecendo aqui? O H+, presente no estômago, devido ao HCl, ele vai interagir com esses íons carbonatos e vai formar o H2CO3, que é um ácido fraco. Ou seja, eu tinha carbonato ionizado, se formou um ácido fraco, ele vai passar por uma fórmula molecular não ionizada. Então, a presença dos íons carbonatos começa a diminuir nesse sistema em equilíbrio, porque esses carbonatos estão sendo convertidos para ácido carbônico, H2CO3. Então, o que que está acontecendo? Se a gente tem o consumo do carbonato, cada H+, que entrar em contato nesse sistema, começa a consumir, né? Cada dois H+, começa a consumir o carbonato. E aí, começa a diminuir a quantidade de carbonato nesse equilíbrio. E o que que acontece? O equilíbrio desloca para repor essa quantidade de carbonato que foi consumida. Então, se dois íons H+, consumiram um carbonato, opa, né? Uma substância, né? Uma unidade de BACO3, de carbonato de bário, começa a dissolver. E aí, eu reponho o carbonato que foi dissolvido. E aí, o que que acontece? Como está cheio de íons H+, esses íons H+, começam a consumir esse carbonato. Consumir o carbonato, o carbonato de bário, começa a dissolver e liberar carbonato para ir repondo essa quantidade que está sendo consumida. Ou seja, a presença de ácido provoca a dissolução dos carbonatos. Mas isso não ocorre com os sulfatos, até mesmo porque o sulfato, ele é um ânion decorrente de um ácido forte, tá? Então, pessoal, o que eu queria ilustrar para vocês, é que nós tivemos, na realidade, um caso de contaminação extremamente grave que levou à morte de diversas pessoas aqui no nosso país no ano de 2003. E se nós formos observar, são conceitos relativamente simples de química que estão envolvidos e que poderiam ter evitado essa tragédia. Desde que nós falamos da produção, a questão de trabalhar com reagente em excesso, evitaria muitas vezes a presença do carbonato de bário nesse produto final, essa contaminação no produto final. E se nós entendermos a questão dos equilíbrios de solubilidade, isso explica muito bem por que um carbonato dissolve em meio ácido e por que um sulfato não dissolve em meio ácido. Então, o bário, na forma iônica, é extremamente tóxico ao organismo. Se ocorrer a solubilização desse material, pode levar à morte, que foi exatamente o que aconteceu. Então, eu gostaria de utilizar esse exemplo até mesmo como um alerta para vocês que são estudantes, até mesmo futuro profissionais, seja químicos ou de áreas afins da química, engenharia, farmácia, enfim, qualquer outra área que seja, mas da importância de nós trabalharmos exatamente como profissionais e com muita responsabilidade. Pois o nosso trabalho, ele está relacionado com muitas pessoas e nós podemos afetar a vida de muitas pessoas. Então, esse é o meu apelo. Estudem, façam o melhor de vocês, porque é graças a esse nosso esforço, a esse nosso estudo, que vai nos tornar profissional cada vez melhor, um profissional de excelência, para que nós possamos realmente atuar na sociedade com responsabilidade. Muitas vezes, grandes catástrofes, tragédias, acidentes, estão relacionados com coisas relativamente simples. Então, eu queria ilustrar, na realidade, esse exemplo. Eu acho que tem uma riqueza de conhecimentos químicos envolvidos, que podem ser discutidos e entendidos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma reflexão para nós como profissionais. O que nós estamos fazendo como profissionais e o que nossas ações podem gerar como resultado. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas aqui no nosso canal, na forma de comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Isso é super importante para que nós mantemos a qualidade do nosso canal, das nossas aulas aqui do canal. Ok? Se você tem acompanhado, está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações. E aqui segue os nossos contatos, né? Contato arroba thebestprofessor.com.br, o nosso Instagram e também a nossa página do Facebook. Espero realmente que você tenha gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.